Música Fala pessoal, a gente deu uma paradinha aqui pra dar uma descansada A gente tá indo pra Varginha, como eu falei pra vocês, a nave aí, ó Olha o Brai aí, olha o Brai aí E a gente tá indo aí, ó, aeronave tá aí, bacana Sistema TPMS, que é barato pra comprar, nunca fique sem isso, pessoal GPS, olha só os equipamentos, olha aqui Tá cheio, a nave tá lotada aqui, ó Seu vídeo tá indo pra Varginha Um abraço pro Laura aí, pra Mayra, pra Maria, pro Davi aí Tamo chegando aí, hein Aí, o cabelo meio desquenteado, a nave tá aí, ó Aí, pessoal, quem gosta de viajar aí Já quero deixar um salve aí pro Vitor, lá de São João Del Rey Vitor, lá de São João Del Rey Tem um canal no YouTube, aí, motocicleta, motocicleta, né, motocicleta Doideira O pessoal aí, que vai ter a segunda viagem aí, ó Um abraço a todos, fico deus, a nave tá aí, ó Tranquinho cheinho, mas beleza E vamos, vamos lá, vamos juntos Depois eu faço um vídeo pra vocês aí Um abraço, fico deus, valeu E abraço Fala, pessoal, seguindo o vídeo aqui Que é o auro do canal Desfote Drone Tô aqui no Ponto Real Lanches Uma parada de bom gosto Pelo atendimento aqui, nota mil Vou mostrar pra vocês alguns quadros aqui Ó, que tem ali em cima, olha só pra vocês ver, ó Olha que bacana Tem lá, Maria e Fumaça Depois eu vou deixar no card aí Meus vídeos aqui, uma dana que era Maria e Fumaça, ali, ó Olha só que bacana Ali é São João Del Rey Vê que legal? Essa parada aqui é bem bacana Que é o Ponto Real Então a gente deu uma paradinha aqui pra fazer um lanche aqui, ó Olha o Brai aqui Olha o Brai aí, ó Vendo que a Pog tá chegando A gente vai fazer mais vídeos pra mostrar pra vocês É, conforme falei pra vocês A outra câmera Eu coloquei a bateria invertida Aí deu problema Vou tentar ver se eu consigo arrumar Se não, vou ter que mandar pro meu amigo Kleber Ó, já tô deixando um abraço E um salve aí Salve aqui pras meninas da padaria Do Ponto Real Parada aqui no Santa Cruz de Minas Pessoal, eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Segue os vídeos A gente vai tá fazendo mais vídeos pra frente Ok? E vamos juntos Beijo no coração E fui, valeu Aqui, o Instagram daqui, pessoal É Ponto Real Lanche Ok? Só vocês acessarem Que vocês vão tá vendo o vídeo aqui O atendimento aqui, ó Massa Beleza Como fala de novo, é? Ponto Real Lanche Só ir lá no Instagram aí Não esqueça de deixar o like, não Pessoal, valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto E valeu Fui Boa tarde Aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone Você está acompanhando aí A nossa viagem Aí ó Uma bolsa grande É A gente deu uma paradinha Que negócio de café Café Bento A nave aí, ó A gente tá indo pra Varginha E a gente parou pra dar aqui uma Colocar aqui a câmera Daqui a pouco a gente vai tá chegando Aqui a câmera aqui, ó Daqui a pouco a gente vai pegar A ABR Ferran Dias Aí a gente vai tá tudo filmando Eu A moto tá toda equipada Com o sistema TPMS Ó GPS Tudo direitinho Antena Bolsa Vou colocar As coisas de filmagem Mais uma aqui Ó A câmera fazer umas imagens Lá da 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 Ferran Dias pra vocês Carretão passando E a viagem até aqui, pessoal Tá bacana Então o capacete tá aqui Com outra câmera É Eu tô filmando, pessoal Só a saída aqui E aí onde eu vou parar Porque o que acontece É o seguinte A câmera Eu coloquei o cartão Virado, rapaz Aí parou de funcionar A câmera Então a gente vai tá saindo Aqui agora A nave já tá prontinha aqui Ó Pra sair E segue o vídeo A gente deve fazer Mais um vídeo lá na Ferran Dias E é isso aí, ó Esse lugar bonito Sol quente Tá Olha isso aí Ó Ó o Braille tá ali, ó Ó lá o Braille tá ali Descansadão Parou ali pra gente Não descansar Então vamos lá, pessoal Vai seguindo a gente aí, ó Abraço Fala, pessoal Boa tarde Aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone Chegando aqui no Rei da Traíra Aqui em Três Corações Isso é uma parada De bom gosto Aqui o peixe Já sai Já sai prontinho Pra você aqui, ó O atendimento aqui Muito bom Vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês aqui É... Como é que chama aquele Que bicho é? Pavão 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 misterioso Pavão misterioso Pra você que nunca viu Um pavão misterioso Deixa eu ver se eu consigo Vê ele aqui Tá na mesa lá Deixa eu ir até lá ver Se eu mostro pra vocês O pavão misterioso Você que não conhece Olha só Ele tá ali, ó Vou mostrar pra vocês aqui Olha só que bonito, pessoal Ó Olha aqui Tá dando pra vocês Olha só Que lindo, ó Todo formoso, aí, ó Olha que bonito Aí, ó Lindo, né? Vocês já viram o pavão Aí de pertinho, hein? Só o canal Pra mostrar pra vocês aí, ó Tem muitas aves, não? Você parou aqui A ave que você quiser E já mata na hora Pra vocês, aí Ó o pavão, aí Mais uma vez Pra vocês E no detalhe Olha só que bonito Aí, ó Olha só que lindo, ó Olha só que lindo, pessoal Muito bonito Ele chega por lá Lá embaixo, não, né? Ele voa É? Que que é isso, ó Muito bonito, né, pessoal? Olha só E se você quiser conhecer o pavão Eu acho que tem mais também, né? Um cunhado de pavão, ó O lugar aqui é bem bacana Bem chique Muito bonito Pessoal, então venha conhecer Esse lugar bonito aqui, ó Chique demais Pessoal, só pra fazer um registro aí Tem muita coisa bacana Deixa que eu pago, hein? Tem muita coisa bacana A gente pagou pra fazer um lanche aqui, ó Aí, então olha só pra vocês Tem muita coisa bonita aí Pessoal, acho que essa é a última parada A gente já vai estar chegando, né? Um abraço pra vocês Fique com Deus Compartilha os vídeos aí Segue o canal no YouTube, hein? Alves Fotodrome O seu canal de entretenimento Um beijo no coração E fui Valeu Tamo junto Beijo no coração Porque a gente tá aqui em três corações Um abraço Fique com Deus Fique com Deus